Deixa eu contar pra vocês essa história com a ilustração de um vídeo, né? Vamos mostrar pra vocês um homem que foi preso depois de atropelar e matar uma outra pessoa, né? O Alexandre Pereira, de 39 anos, após uma discussão ocorrida no bairro Sambaíba, em Floriano. Tá aí o rapaz que morreu, o Alexandre. O Alexandre tentou intervir em uma briga entre o motorista, identificado como Glamarion Brito, e um casal que estava em uma moto. Pode colocar os vídeos aí. Quando foi atropelado e esmagado contra o muro de uma residência. Olha a confusão aí, ó. Esse carrão aí vai esmagar, vai pegar o corpo do rapaz e imprensar naquela parede branca ali, ó. Começou a discussão, tinha uma briga aí no meio da confusão, ninguém sabe ainda a motivação, ó. Aí o dono do carro começou uma discussão aí com alguém, ó. É uma briga aí, vai pra aqui, vai pra acolá. Isso aí em Floriano, chega um momento em que o cara entra no carro, ó. Olha isso, ó. Esmagou. Você vai ver a situação do carro aí depois na matéria completa, viu? Nós vamos a Floriano, porque isso aí chamou atenção. Olha a violência, ó. Olha o cara de branco, ó. Pá! Esmagou, matou. Como diz a história aqui no Piauí, esmagaiou, não é verdade? Me conta aí, Danilo Elieze, direto de Floriano, que coisa! A vítima foi identificada como Alexandre Pereira Lima, de 39 anos. As informações iniciais apontaram que a vítima foi atropelada por uma caminhonete de forma premeditada e que o condutor fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil passou a investigar o caso que ganhou novos desdobramentos devido a imagens obtidas por meio de uma câmera de segurança que registrou toda a ação. Nossa equipe teve acesso ao vídeo que mostra o motorista da S10 se aproximando de um casal que estava em uma motocicleta. Eles conversam por alguns minutos. Logo depois, Alexandre surge e o condutor da caminhonete para a moto da vítima. Os dois parecem entrar em uma discussão. Minutos depois, outros dois homens em uma terceira moto aparecem. Um deles desce e o outro vai embora junto com o casal. O condutor da S10 e o passageiro da moto discutem com Alexandre. Os três se agridem. Alexandre tenta correr e fugir com a moto, mas o condutor da S10 acelera o veículo na direção dele. Com o impacto, Alexandre foi arremessado contra um muro e morreu ainda no local. Após o crime, os dois envolvidos na confusão escaparam em direção à cidade de Barão do Grajaú, no Maranhão, onde abandonaram o veículo em frente à residência do condutor. O carro foi encontrado pela polícia e encaminhado à delegacia regional de Floriano. O autor do atropelamento foi identificado como Glamarion Brito, que se apresentou à polícia, foi preso e, após audiência de custódia, foi conduzido à penitenciária de Floriano, onde permanecerá à disposição da justiça. Ele responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia.